Música Os deputados que compõem a bancada do Oeste na Assembleia Legislativa se reuniram durante a tarde desta quarta-feira, 14 de junho, com o diretor de relações institucionais da Azul Linhas Aéreas. No encontro, os parlamentares pediram a ampliação de voos regionais em Santa Catarina, tendo como foco os aeroportos de Chapecó e Florianópolis. Estiveram presentes o secretário de Estado da Fazenda, Cleverson Silvert, e o secretário de Portos e Aeroportos, Beto Martins. O coordenador da bancada do Oeste, deputado Marcos Vieira, do PSDB, apresentou o levantamento sobre os valores das passagens e ressaltou a importância da região oeste catarinense para a produção agropecuária nacional. Uma nova reunião da bancada deve ocorrer no dia 4 de julho para que os secretários apresentem aos deputados uma proposta que possa ser levada às companhias aéreas. Os deputados que fazem parte da bancada do Oeste têm uma pauta muito extenso. E um desses itens é a conexão Chapecó-Florianópolis-Chapecó, via aérea. Infelizmente, somente uma companhia aérea opera e também um único voo por dia, não operando no sábado. E nos feriados também não tem voo, o que aconteceu na semana passada. Nós estamos insistindo, pedindo, e hoje, graças a Deus, na presença do secretário Clévis Sieve da Fazenda, Beto Martins, secretário de Portos, Aeroportos e Ferrovias, juntamente com o César, que é o diretor institucional de Relações Institucionais da Azul, nós levamos todos esses problemas, só o conhecimento deles, para procurarmos uma solução. E dentro de 20 e poucos dias, 30 dias mais tardar, será dada essa solução. Estamos contentes, com certeza absoluta, o nosso Oeste Santa Catarina ganhará novos e importantes voos. Na avaliação do representante da empresa aérea, o preço do combustível para a aviação representa um grande desafio para operacionalizar mais voos regionais no Estado. Em resumo, a conversa foi muito boa, muito produtiva. A proatividade dos deputados, do secretário Beto, do secretário da Fazenda, foram fundamentais para que a gente tivesse uma conversa tão boa como foi a de hoje. Saímos daqui com algumas análises a serem feitas, né? O pleito e a explicação da relevância dos voos de Chapecó, tanto para Florianópolis, como outras conexões com Campinas, que é o grande centro de distribuição de voos da Azul, foram ouvidas por nós, da companhia. Nós temos ciência da relevância desses voos para a região e enviaremos todos os nossos esforços para buscarmos opções que venham a mitigar um pouco esse cenário de escassez de voos conectando o Oeste do Estado com Florianópolis ou com outras cidades. De acordo com o secretário Beto Martins, até o fim deste ano, todos os 21 aeroportos regionais de Santa Catarina estarão operando. Hoje demos um grande passo, um importante passo, que foi a visita do diretor de Relações Institucionais da Azul e que veio já nos trazendo uma grande oportunidade. Nós vamos passar a discutir agora de forma clara e permanente com a Assembleia e com a Secretaria da Fazenda, os avanços que pudemos dar naqueles incentivos tributários ao querosene da aviação. E nós precisamos entender que nós temos que avançar mais, até porque nós vimos hoje aqui que os estados vizinhos estão mais avançados nesse sentido. Mas nós já temos uma promessa inicial da Azul de atender mais. Eles atendem hoje seis aeroportos em Santa Catarina e já vislumbram a possibilidade de chegar a nove aeroportos atendidos. E tudo vai passar e depender dessa construção que nós demos início hoje aqui com a Secretaria da Fazenda.